Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de instalação da Frente Parlamentar do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Para compor a mesa de trabalhos, convido aqui os deputados, que já estão presentes, deputado Anderson Moraes, presidente também da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Élica Takimoto, deputado Tandi Vieira, aproveitando a oportunidade, porque hoje é um dia atípico de uma chuva e vento muito forte, e justificar os atrasos e as ausências da deputada Renata Souza, deputada Dani Balbi, a deputada Marta Rocha, que está aqui também na sala ao lado, presidindo um outro trabalho, já já estará conosco, agradecendo todo o esforço da equipe do cerimonial, para que nós pudéssemos realizar a instalação da Frente Parlamentar, assim como TV Alerja, aqui conosco, gravando todo esse momento importante para o Estado do Rio de Janeiro. Nosso querido doutor Mauro Osório, da assessoria fiscal aqui da casa, que tem um trabalho muito brilhante, juntamente com a sua equipe, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, a partir do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Nesse momento, peço a todos que fiquem em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional. Obrigado. 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 Então, pula essa parte. Olha, isso aqui é do cerimonial, então estou cumprindo. Falha técnica, menos um ponto. Gostaria de saudar também a presença e luz do secretário municipal de Saúde do município de Angra dos Reis, senhor Glauco, aqui conosco, abrilhantando também essa nossa reunião. E eu gostaria de estar fazendo um agradecimento muito especial ao presidente da casa, nosso presidente deputado Rodrigo Bacelar, que foi um grande apoiador da instalação da Frente Parlamentar do Complexo Industrial da Saúde. Quando levei a ele essa proposta, prontamente atendeu, colocando aí toda essa estrutura à nossa disposição, para que nós pudéssemos somar forças ao governo do Estado do Rio de Janeiro, através dos trabalhos que serão desenvolvidos por todos os parlamentares, membros desta Frente Parlamentar, eu como coordenadora da Frente, deputado Tandi como vice-coordenador da Frente, deputada Élica Takimoto como secretária-geral da Frente Parlamentar, e todos os membros, cada um com a sua experiência, especificidade de seus mandatos, enriquecendo com toda certeza os trabalhos desta comissão. Nós realizamos, há alguns meses atrás, por proposta que levei ao presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que é o deputado Anderson Moraes aqui presente, a realização de uma audiência pública para debatermos o tema do desenvolvimento econômico do nosso Estado do Rio de Janeiro a partir do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é um dos eixos econômicos elencados pelo governo do Estado dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi uma proposta que partiu aqui, desta Casa, de autoria do nobre deputado Luiz Paulo, e aprovado por unanimidade por todos os deputados e deputadas, e que se transformou, então, no PEDES. O PEDES, que elenca vários eixos da economia, pensando nos avanços que nós podemos implementar dentro do Estado do Rio de Janeiro, no intuito de aumentar a sua arrecadação, no intuito principal de gerar empregos e renda para a nossa população fluminense, porque o Estado do Rio de Janeiro vem perdendo espaço na questão da sua desindustrialização para outros estados, e nós temos aqui várias cabeças pensantes ricas em pensamentos e experiências, e é esse o nosso objetivo principal. Nós vamos fazer também aqui uma apresentação bastante breve dos trabalhos da Frente Parlamentar, com uma pincelada a respeito desse cenário, do Complexo Industrial da Saúde. A assessoria fiscal estará à nossa disposição, aqui sendo capitaneada pelo nosso querido doutor Mauro Osório, que é um grande economista, um pensador incrível dentro dessa questão do desenvolvimento econômico do nosso Estado, e que define, assim como todos os profissionais desse ramo, o Complexo Industrial da Saúde como uma economia indutora, de geração de empregos, renda, de avanços, e que não anda apartada da ciência e tecnologia, deputada Élica, e, portanto, a sua presença aqui é fundamental. Assim como do deputado Tande, que já foi secretário de Saúde do município de Resende, vai poder aqui contribuir muito com essa Frente Parlamentar, o deputado Anderson, que tem uma atuação também dentro do ramo de comércio, de farmácias, então ele conhece também esse tema, a deputada Marta Rocha tem uma defesa muito forte, para além da segurança pública, também dentro da saúde pública, a deputada Dani Balbi, com sua experiência acadêmica, a deputada Renata, então eu acho que essa frente tem tudo para contribuir, e muito, com o desenvolvimento econômico aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro. E, antes de passar para a apresentação, propriamente dita, eu vou abrir aqui a palavra para todos os deputados, membros dessa Frente Parlamentar, doutor Mauro Osório, se assim desejar também, fará uso da palavra, a começar pelo deputado Tande Vieira, que é o vice-coordenador da Frente Parlamentar. Por favor, deputado Tande, com a palavra, por três minutos. Obrigado, deputada Célia Jordão, bom dia a todos, bom dia, minha querida amiga Élica, Anderson, Glauco, professor Mauro, senhoras e senhores presentes. Eu estou muito feliz de estar participando hoje da instalação dessa frente, eu tive a oportunidade ao longo da minha vida profissional de ter uma ligação com esse tema do Complexo Industrial da Saúde, onde eu fui subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado, fui secretário durante um ano, tive a oportunidade de ser coordenador do antigo GECIV, o professor Mauro já cita o GECIV em alguns dos seus trabalhos, como um grupo de trabalho que estudou muito essa questão aqui no estado do Rio de Janeiro, e acompanhou um dos momentos onde essa questão teve um incentivo muito grande do governo federal, eu acho que a gente teve uma passagem importante nesse processo no início dos anos 2000, professor Mauro, quando a guerra fiscal acabou levando boa parte da indústria que existia no nosso estado para outros locais, depois, por volta de 2012, esse setor teve um outro impulso muito forte quando o governo federal implantou as parcerias para desenvolvimento de produto, as PDPs, e isso gerou vários projetos pelo Brasil, a Fiocruz, aqui no Rio, conseguiu encaixar alguns projetos, mas muitos foram para outros estados, e eu acho que agora a gente vai viver uma terceira onda de desenvolvimento, com o retorno do governo federal, tentando utilizar esses mecanismos de compra, poder de estado, poder de compra do estado, para incentivar esse setor tão importante para o Brasil, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não perder esse bonde de novo, não ficar fora desse processo mais uma vez. Então, eu acho que é extremamente oportuno que essa frente esteja sendo instalada aqui, já queria iniciar minha fala deixando algumas sugestões, eu acho que a gente precisa formalmente se organizar para participar, nem que seja como ouvinte, ou como, enfim, da forma que for possível, do grupo de trabalho que foi criado no governo federal para discutir essa questão, eu acho que a nossa assessoria fiscal é até o melhor instrumento que a gente tem para acompanhar essa discussão, então a primeira sugestão que eu queria deixar é que essa frente faça um pedido formal para acompanhar o grupo de trabalho que existe hoje, envolvendo, acho que são 12 ministérios, enfim, um grupo de trabalho muito grande, mas eu acho que a gente tem que estar inserido, porque ali vão surgir políticas que vão definir esse setor nos próximos anos. Acho também que o grande exercício que a gente precisa fazer aqui é antecipar a provável aprovação da reforma tributária que a gente vai ter, com o fim da guerra fiscal, a gente tem que pensar que vantagem competitiva que a gente vai precisar incentivar nos próximos anos para tornar o Estado do Rio atraente mais uma vez para esse setor. Eu acho que a gente tem que tentar antecipar essa questão e construir um arcabouço legal e estrutural para a gente ter condição de, na próxima década, ser o grande polo atrativo para esse setor, que eu acho que a gente tem todas as condições para isso. A gente tem um parque tecnológico já grande, a gente tem as universidades, a gente tem as melhores cabeças do setor do nosso país, a gente vai estar próximo do grande mercado consumidor, a gente vai estar próximo da estrutura exportadora que a gente tem para atingir outros países. Então, com o fim da guerra fiscal, a gente vai estar novamente nesse jogo, mas a gente tem que estar preparado para isso. Também queria deixar algumas sugestões. Não sei se a gente vai poder falar mais para frente sobre o plano de trabalho. Vamos, vamos. Então, eu vou falar mais para frente. Então, só agradecer mais uma vez a oportunidade, dar parabéns para a deputada Célia Jordão e agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigada, deputado Tandio. Anunciar aqui as presenças. Bom dia da deputada Renata Souza, deputada Dani Balbi. Eu já tinha justificado aqui o atraso das senhoras, porque hoje foi um dia típico de muitos ventos e chuva. Mas que bom que vocês puderam chegar no iniciozinho ainda da nossa reunião. Então, eu passo a palavra aqui para a deputada Élica Takimoto, para fazer uso da palavra por três minutos. Nós ainda estamos no início. Atrasamos, em homenagem a vocês. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Saudando a deputada Célia Jordão, saúde dos demais companheiros aqui da mesa. Dizer que é uma alegria muito grande e já parabenizar desde já a iniciativa deputada pela instalação dessa frente parlamentar do Complexo Industrial de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Estou presidindo a Comissão da Ciência e Tecnologia. A gente está trabalhando muito com a comissão. E sempre o assunto da questão da saúde vem. Porque não se fala de saúde sem falar em ciência. Inclusive, com o deputado Tândio, que preside a Comissão da Saúde, já fizemos uma audiência pública em conjunto. E a comissão, como você sabe, está à total disposição da frente também. O que a gente puder atual, o que a gente puder fazer junto. Estamos aqui. Também tenho conversado muito com os reitores, por conta da Comissão da Ciência e Tecnologia, dessa pauta que me é muito sensível. Para quem não sabe, eu sou professora concursada do Cefet, trabalhei na coordenação de física lá durante muito tempo. Mestrado e doutorado foi na área de ciência. Então, é um tema que sempre é recorrente, que eu estou estudando há muito tempo. e agora, como deputada, atuando pelo Estado do Rio de Janeiro. E sei que aqui, no nosso Estado, nós temos uma densidade muito grande, até pelo fato de termos sido capital, de universidades, institutos de pesquisa, como a Fiocruz, importantíssimos para o desenvolvimento, não só do Estado, como também do Brasil. Parte do nosso trabalho da comissão, que a gente traz aqui para cá também o debate, é fazer um conhecimento, uma pesquisa articulada. A gente conectar esses saberes, essas pesquisas, em prol do desenvolvimento do Estado. A gente tem aqui no Rio laboratórios imensos, tanto de farmoquímicos, como farmacêuticos, de material, de equipamento, médico hospitalar, para a saúde. Então, a gente tem muitas questões, como o LNCC, que é um laboratório, é um computador que faz um processamento de dados impressionante, que está instalado em Petrópolis. Então, a gente tem muita coisa, a gente tem os instrumentos para a gente utilizar exatamente a ciência, e, no caso, a saúde, para o desenvolvimento econômico-industrial do nosso Estado. Mas cabe isso. Eu acho que é essa frente, essa conversa articulada. Nós temos aqui, também, no Estado do Rio, algo ímpar, que é a densidade dos hospitais federais. Da quantidade de 80 que nós temos hospitais federais pelo Brasil, mais de um terço fica aqui no Estado do Rio. Então, quando a gente está falando em aumento, em complexo econômico-industrial, a gente também está falando de uma mão de obra qualificada para trabalhar nesse setor. E nós temos como as escolas federais que nós temos aqui, as escolas técnicas, as universidades. Nós temos também como gerar a mão de obra qualificada para trabalhar nesse setor. Então, é muita coisa que nós temos aqui que eu acho que precisa articular e integrar esses conhecimentos, essa pesquisa. E eu fico feliz em estar fazendo parte, não só da comissão, nesse momento, com o contato, com a relação que eu estou estabelecendo também com o TAND, e agora participando dessa frente parlamentar, da gente atuar nesse sentido, de ver como é que a gente pode utilizar no Estado que sofreu, como você falou, deputada, uma desindustrialização muito forte, utilizar exatamente esse setor econômico-industrial da saúde para alavancar. E, assim, lembrando que o governo federal também está investindo muito nessa parte da saúde. O Lula lançou, tem pouco tempo, um plano para incentivar a indústria brasileira na área da saúde, prevendo um investimento de mais de 40 bilhões nessa área para os próximos anos. Então, a gente está com um governo federal que valoriza a ciência, que valoriza a pesquisa. Eu acho que estamos aqui hoje também na valorização e colocando a ciência, a pesquisa em prol do desenvolvimento do Estado. E fico feliz e honrada de fazer parte desse time, de estar aqui com vocês e utilizando, principalmente, a ciência para a diminuição das desigualdades sociais e da injustiça social. A gente tem muito avançado, por exemplo, em termos de vacinação, em termos de fabricação de produtos aqui. A gente tem como trazer as fábricas, a produção de produtos aqui para o Brasil e falta a gente se articular para isso. Eu acho que essa frente vai atuar muito nesse sentido. Então, parabéns, deputada, pela iniciativa. E é isso. Mãos à obra. Obrigada. Com a palavra, o deputado Anderson Moraes. Fala, pessoal. Bom dia. Primeiro aqui, agradecer à deputada Célia Jordão pelo convite de estar aqui participando junto a todos na frente parlamentar. Frente parlamentar muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Parabenizar a deputada pelo ato de pedir para cantarmos o hino nacional, mas, infelizmente, não conseguimos. Mas só o fato da senhora sugerir já foi muito bacana. Parabéns. nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro, a gente detém um mercado de consumo com relação à indústria farmacêutica cerca de 11%. Nós não representamos, estamos longe de representar a população brasileira em 11%. Nós somos 17 milhões de fluminenses, somos 215, 220 milhões de brasileiros, mas percebe-se que o consumo, a gente é muito, a gente consome bastante, o estado do Rio de Janeiro consome bastante, mas, como a gente fala já há bastante tempo, o Rio de Janeiro, de certa forma, vem em uma certa decadência, desde quando nós deixamos de ser a capital do Brasil, não houve um plano em si para podermos, para podermos, vamos dizer assim, desmamarmos com relação aos recursos que nós tínhamos quando éramos capital, não só isso, mas também o estado do Rio de Janeiro na ocasião vieram para cá várias indústrias, foram se instalando várias indústrias e acabou que posteriormente a saída do, quando deixamos de ser capital, a gente percebe que houve diversos estados foram se profissionalizando para poder ir buscando alguns refugiados do Rio de Janeiro, quando a gente fala da indústria náutica, que nós já fomos fortíssimos, hoje Santa Catarina se especializou, quando a gente fala de importação e exportação, a gente tem o Espírito Santo e quando a gente fala da indústria farmacêutica, nós temos o centro-oeste do nosso país que ele avançou muito nisso por se tratar de um local que de certa forma está crescendo de forma planejada, o Rio de Janeiro não teve essa oportunidade e acabou diversas empresas farmacêuticas indo se instalar em Goiás, como nós temos também algumas que foram para São Paulo e diversas outras que trabalhavam aqui no Rio de Janeiro que foram fechando na área de Jacarepaguá, a própria Bayer, também em Belfor Roxo, e com isso nós fomos desidratando dentro desse segmento, mas que hoje a gente dá um pontapé inicial que eu tenho certeza que vai ser muito importante com relação a isso, porque se nós formos falar das 15 maiores empresas do mundo em desenvolvimento e pesquisa, as 5 maiores empresas elas são farmacêuticas, então assim, um mercado que altamente, de alta rentabilidade, quando você fala inclusive de custo de produto com relação a peso, frete, valor agregado, hoje você compra de repente uma caixinha desse tamanho dentro de uma farmácia, ela custa, tem um valor muito significativo e assim, com relação a peso, produto, nós temos condições de industrializar aqui e mandar para qualquer lugar do país ou qualquer lugar do mundo, como mesmo o Tand aqui disse, com relação a todas as estruturas que nós temos aqui para poder exportar, fazer a exportação desses produtos, agora cabe também nós aqui do estado do Rio de Janeiro fazermos o dever de casa, um dos maiores problemas que nós temos é com relação a nossa carga tributária, que a gente sabe que os outros estados foram melhorando bastante e foi se tornando atrativo para que essas empresas fossem parar em outros lugares. O incentivo fiscal, a gente sabe que é um grande diferencial e a gente está próximo aí, se Deus quiser, tem um trabalho sendo feito no governo federal desde o governo anterior, falando da reforma tributária, que será muito importante, sem dúvida nenhuma, para o nosso país, desde que a gente também não sufoque da maneira como está hoje os profissionais liberais, de forma que eu entendo que as pessoas precisam pagar um imposto menor do que elas pagam e não a gente querer jogar toda essa conta em cima do consumidor, da população, que já se custa muito caro para viver aqui no Brasil, mas eu tenho absoluta certeza que a gente vai avançar nessa matéria. E o mais importante que eu vejo também na reforma tributária é que hoje no Rio de Janeiro, a cada R$ 100,00 que a gente paga de impostos federais é apenas, se eu não me engano, R$ 24,00 retornam para o Rio de Janeiro e a gente tem diversos outros estados que a cada R$ 100,00 que se paga o estado recebe R$ 160,00, R$ 200,00, enfim. Então, o Rio de Janeiro, a gente precisa, sim, dessa frente aqui que nós estamos fazendo hoje. Aqui a gente não está falando de partido, aqui a gente não está falando aqui não é ideologia, aqui a gente está falando da economia do nosso estado, que eu não tenho dúvida alguma que junto desse grupo de trabalho aqui a gente vai poder avançar bastante. Mais uma vez, eu quero parabenizar a deputada Sérgio Jordão pela ideia. Muito obrigado. Obrigada, deputado Anderson. Também gostaria de registrar a presença do senhor Fábio Batista aqui representando o nosso querido diretor-geral, administrativo aqui da Alerje. Também registrar que mais cedo passou o doutor Robson, procurador-geral, mas teve que descer para atender um chamado do presidente, o deputado Rodrigo Bacelar. Todos foram convidados porque os trabalhos dessa comissão, a deputada Renata, eles precisarão de todos. Nossos trabalhos passarão por todos os departamentos desta casa. Então, é um esforço que vai ser um esforço de todos no sentido de ajudar o nosso Estado do Rio. E aí, nesse momento, queria também passar a palavra para a deputada Renata, Renata Souza, enquanto a deputada Dani termina ali de digitar o seu texto. Nossa querida deputada Célia Jordão, que prazer e honra estar aqui ao lado de Élica, de Tande, de Anderson e Dani para fazer com que essa frente traga responsabilidade fundamental da Assembleia Legislativa com relação a esse tema. Mauro Osório, um companheiro de longa data que tem se colocado à frente desses debates aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu fico muito feliz. cumprimentar também o senhor Glauco e o senhor Fábio. Importante também a atuação de vocês para que essa frente tenha aí um desfecho, a gente está iniciando, mas que tem um desfecho com uma contribuição necessária e fundamental para o complexo que a gente precisa para o complexo industrial da saúde. Lembrar o quanto que foi importante esta casa ter construído junto o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES. Essa casa tem sido vanguarda no Estado do Rio de Janeiro em fomentar, em trazer à discussão debates estratégicos para a possibilidade de pensarmos a economia como um elemento central também dentro do Poder Legislativo. E toda a situação, seja de desemprego, seja de desalento que hoje o Estado do Rio de Janeiro tem, encontra, sem dúvida nenhuma, uma outra forma de pensar o complexo industrial da saúde, também como gerador de emprego e renda para o Estado. Então, não tenho dúvida da capacidade que nós temos, temos as principais universidades no Estado do Rio de Janeiro, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, como o FRJ, o UERJ, a gente tem todo um elemento também importante relacionado à própria Fiocruz com a produção excepcional na área da saúde. Temos o compromisso já colocado dentro desta casa e também no âmbito federal da ministra da Saúde, Nízia Trindade, inclusive ressaltar o papel, e a gente não pode esquecer do que foi e do que é a pandemia da Covid-19 que desafiou a humanidade, desafiou os governos, desafiou toda a plenitude, seja econômica, seja humanitária, mas, acima de tudo, da saúde pública em responder diante de uma situação tão grave que foi e é a Covid-19. Então, não tenho dúvida do papel da Fiocruz nesse processo, também na vanguarda de pensar a vacina e de constituir toda uma forma de a gente minimizar os impactos da Covid-19. Então, ter o compromisso da ministra da Saúde com o Complexo Industrial da Saúde no Rio de Janeiro é fundamental para que a gente possa ter um diálogo aberto, constante, permanente com o governo federal que não pode ser de maneira nenhuma obstaculizado nesse sentido. Pelo contrário, eu acho que só reforça com essa frente. E aí, nós tivemos aqui uma audiência pública que a deputada Célia Jordão chamou, a gente teve inclusive o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão. Naquele momento, o então secretário de Planejamento Nelson Rocha que sempre trouxe a essa casa a sua expertise e sempre contribuiu com a Assembleia Legislativa nesse sentido e ele ficou ali e ele ressaltou à época a importância do PED e também da inclusão do tema do complexo econômico da saúde no PED. Então, foi uma audiência pública importante que já demonstrou, acho que foi em maio, alguma coisa assim, já demonstrou a capacidade dessa casa de dialogar, mas que também me preocupa e aí fica em termos de sugestão para a gente conseguir tocar de maneira concreta essa frente parlamentar, como fica o desenvolvimento sobre o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, já que, à época, o secretário era um Nelson Rocha e hoje nós temos uma troca no governo, então, uma das indagações que essa frente pode fazer e deve fazer é quem é que fica responsável pelo plano estratégico de desenvolvimento econômico, quem é que contribui com a Assembleia Legislativa nesse tema, porque é isso, precisamos da disposição do governo estadual para caminhar com esse debate e que a gente consiga, de fato, regulamentar, executar. Dei o exemplo aqui da COVID-19, mas eu não tenho dúvida de que tantas outras doenças que já tinham sido erradicadas na nossa sociedade hoje retomam com força gigantesca, como a própria situação da tuberculose, como a própria situação de antes de vacina BCG, que daria a conta com relação a doenças mais graves nas nossas crianças, enfim, é um debate que ele é político, econômico, estratégico e essencial para a nossa população, seja na produção de conhecimento científico, seja na produção concreta de insumos para a saúde e seja também na produção de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro. Por isso, me comprometo com essa frente, disponibilizo todo o esforço que o nosso mandato tem feito nesse sentido, porque também é um escândalo quando a gente apresenta dados que remontam à década de 70, quando tínhamos 30% do PIB no setor da saúde e hoje são aproximadamente 11%, ou seja, já fomos gigantes no setor da saúde e hoje perdemos essa tão importante atuação política, econômica e, eu diria, humanitária também. Então, sigamos parabéns à Célia Jordão por nos provocar a todos e estou à disposição para a contribuição nessa frente. Obrigada, deputada Renata. Agora, com a palavra a deputada Dani Balbi. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui para que nós possamos estressar diagnósticos e enfrentar o problema da desindustrialização do estado do Rio de Janeiro, portanto, parabenizando a deputada Célia Jordão pela iniciativa de composição dessa frente, entendendo a saúde como uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento econômico e social aqui do estado do Rio de Janeiro e alguns dados podem demonstrar isso. O estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um estado que enfrenta um processo de desindustrialização avançado há algumas décadas, por aquilo que vem pontuando nosso querido Mauro Osório, que também apresentou, vossa excelência, deputado Anderson Moraes, em relação à falta de compensação e às bases instaladas estrategicamente operadas pelo governo federal, que foram desmobilizadas no período da transição da capital, com falta total de política pública em âmbito federal, estadual e também dos municípios de recomposição das forças produtivas locais no sentido de atração ou de mecanismos combinados de atração para a reinstalação das bases de geração de emprego e renda. E, quando a gente fala de saúde, a gente fala de muitas dimensões da administração pública. A gente fala, obviamente, da atenção à saúde necessária para uma gama significativa da população, sobretudo de saúde pública, que é gerida para o cumprimento da atenção das demandas das populações mais vulneráveis, ou seja, da classe trabalhadora. A gente fala de investimentos contínuos, tendo em vista que a área da saúde é uma das que mais se complexifica e que precisa de atualização constante desse investimento. A gente fala de novas doenças descobertas e novas possibilidades de tratamento ou de cura e isso precisa estar no radar, inclusive, dos agentes de saúde e eu estou aqui falando única e exclusivamente da necessidade de atenção à demanda da população e falo aqui mais diretamente da população usuária do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde que foi uma revolução que colocou não apenas a saúde como um direito para toda a população do Brasil, mas que, no mesmo movimento, chama a responsabilidade dos entes federados para que cumpram uma agenda de entrega de saúde para a população mais vulnerável. Mas falo também de outra dimensão, para além da dimensão do cuidado e da atenção e da responsabilidade que os entes federados, todos eles, devem ter para entregar saúde para a população brasileira, a saúde, por conta, inclusive, da sua característica dinâmica, é uma das áreas da economia que demanda muito investimento, mas, se bem organizado e orquestrado nos termos da necessidade de racionalidade produtiva, que todos nós sabemos que é muito importante, gera emprego e gera um aumento de verificação de receita, justamente porque cria também demandas. E esse é o papel, deputada Célia, eu acho que está bem explicitado pelo documento que a assessoria técnica colocou aqui sobre o complexo industrial da saúde, que nós, enquanto agentes públicos, também devemos cumprir, obviamente, para além do primeiro princípio, que é o cuidado com a população que demanda assistência de saúde, mas o papel de fazer com que os investimentos sejam operados de forma racional para que eles possam também gerar receita para os cofres públicos e para essa necessidade de reaquecimento da economia fluminense. a gente fechou uma série de instalações nos últimos 30 anos. O deputado Anderson citou aqui o complexo de Jacarepaguá. A minha família, duas tias minhas, trabalharam enquanto operadoras nesse complexo e uma delas foi demitida por conta do fechamento da instalação, a outra conseguiu se aposentar um pouco antes do processo de fechamento. Nós temos o complexo de Duque de Caxias que precisa ainda de investimento para conseguir concluir o funcionamento da sua infraestrutura e nós estamos diante de um desafio que é fazer com que todo investimento em saúde que potencialmente gera enquanto impacto duplicação de receita direta ou indireta, de forma escalonada ou simples possa ser feito de maneira melhor orientada para que nós possamos inclusive nesse mesmo movimento sanar as questões diretamente ligadas à necessidade de postos de trabalho que são também um dos atratores que obviamente efetivam demanda e geram atração de investimento. Concordo com o deputado Anderson Moraes no sentido de que a gente precisa nessa frente se debruçar sobre as questões das desonerações que sejam analisadas não só pelo Poder Executivo mas também por essa Casa principalmente no âmbito dessa frente. Mas eu acredito que investimento direto geração de emprego e provocação de demanda pelos administradores do Poder Público que tem a responsabilidade de gerir os equipamentos de saúde também para além da desoneração fiscal de forma combinada são mecanismos de atração de investimento. Então acho que a gente por muito tempo o Estado do Rio de Janeiro entendeu como uma das políticas mais eficazes e adotou como política única a desoneração para determinadas áreas que considerava estratégicas como é o complexo industrial da saúde que está contemplado no nosso plano de desenvolvimento econômico e social aqui do Estado do Rio de Janeiro mas acredito que cabe também aqui no âmbito dessa frente contribuir para uma avaliação desse mecanismo como a única saída porque a gente também precisa de encomenda tecnológica eu me reunia recentemente com representantes da federação das indústrias aqui do Estado do Rio de Janeiro e apesar de algumas discordâncias alguns pontos em comum nós encontramos por exemplo a necessidade de o Estado promover encomenda tecnológica um projeto de encomenda tecnológica que é diferente de compras de grande vulto para determinados setores com um plano que tem início meio e fim para que a gente pudesse gerar atração para baratear o custo da instalação do investimento de modo geral mas também gerar demandas por contratação de profissionais ligados à saúde e também barateando o custo da saúde sem promover a competição entre a atenção feita pelo Sistema Único de Saúde e as outras áreas de atenção que são basicamente oferecidas pela saúde privada poder fazer com que a gente possa atrair a demanda da população como investidora também direta nesse caso da saúde e criar no Rio de Janeiro também um cenário mais competitivo porque não e um cenário que a gente possa reestabelecer não só as indústrias de base as indústrias que produzem os insumos fármacos ativos as indústrias farmacêuticas enfim que suportam as indústrias de operação do insumo químico ou fármaco mas também as indústrias metal mecânicas e eu tenho absoluta certeza que a saúde de modo geral entendida na sua complexidade com as suas articulações mais amplas é um dos caminhos para a gente superar a crise econômica do estado do Rio de Janeiro e tenho a certeza que vossa excelência tem muita competência para conduzir essa frente que eu espero de forma entusiasmada que seja uma das frentes em que nós possamos dar saídas para a população que sofre com a dificuldade do cumprimento das funções princípios que o sistema único de saúde no estado do Rio de Janeiro tem mas da população da classe trabalhadora em geral que sofre com o desaquecimento da economia Obrigada deputada Dani Balbi pelas manifestações dos membros dessa frente parlamentar a gente vê a importância que foi essa iniciativa somando esforços com todo o corpo técnico dessa casa para que nós possamos de fato e verdadeiramente desenvolver um trabalho e eu fico muito feliz pela presença de todos os senhores e senhoras deputados e deputadas porque cada um tem uma imensa experiência e contribuição a dar nos trabalhos que nós vamos desenvolver eu vou passar agora rapidamente aos nossos slides para ao final da apresentação também aprovar o nosso regimento interno todos receberam uma pastinha azul compondo sendo composta tanto pelos slides quanto também pelo regimento interno lá no encerramento não poderia também deixar de passar a palavra para o doutor Mauro mas para a gente poder avançar aqui vamos aos slides alguém vai ficar responsável sim o cenário é o seguinte nos anos 70 cerca de 30% do produto interno bruto do Brasil vinha do setor farmacêutico e fármaco químico enquanto hoje apenas 11% do PIB é procedente desse setor o Brasil passou muito tempo sem olhar para dentro e perdeu espaço para o mercado estrangeiro o país ficou vulnerável quando o mercado externo se fechou durante a pandemia e precisou se movimentar para criar alternativas a fim de promover o pleno desenvolvimento da saúde como um direito de todos e dever do Estado o setor da saúde representa 24% do imposto sobre serviço ISS arrecadado só pela prefeitura do Rio de Janeiro então se somar os demais 91 municípios da prefeitura do Rio de Janeiro nós vamos aí para mais de 50% dessa arrecadação em termos de ISS o Rio de Janeiro ele tem um cenário favorável com a estrutura da Fiocruz as melhores universidades e centros de pesquisa e que precisam trabalhar de forma integrada das 80 unidades hospitalares federais do Brasil 34 estão no Rio mas também precisam estar integradas com as unidades estaduais e municipais desde 2000 não há indústria farmacêutica e farmoquímica se instalando no Rio de Janeiro é fundamental portanto mudar esse cenário a frente parlamentar do complexo econômico industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro é constituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e integrada por deputados e deputadas estaduais e podendo também ser composta inclusive por representantes de entidades governamentais e não governamentais tornando-a uma frente parlamentar de natureza mista que será a primeira da história da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e isso nós também ao final vamos deliberar a proposta de criação da frente parlamentar surgiu da necessidade de elaborar uma estratégia de ação em conformidade com o PEDES Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social do estado do Rio de Janeiro durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio que contou com a apresentação da análise do ex-ministro da Saúde e médico sanitarista da Fiocruz José Gomes Temporão bem como da análise técnica da assessoria fiscal da Alerj na pessoa do professor Mauro Osório aqui presente e fazer aqui um destaque porque no uso da palavra deputada Renata Souza falou justamente do comprometimento do ex-secretário Nelson Rocha naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do PEDES mas dizer que quando essa casa aprovou o plano estratégico assim o fez pensando num plano enquanto política de estado e não política de governo nós todos aqui temos esse compromisso com o desenvolvimento das ações ali elencadas no PEDES e não importando quem seja o responsável pela pasta então o governador Cláudio Castro ele tem esse compromisso com o estado do Rio de Janeiro e nós enquanto membros dessa comissão vamos lembrá-lo o tempo que for necessário desse compromisso assumido com a população fluminense que o elegeu em primeiro turno diga-se de passagem a frente será administrada por uma direção colegiada e funcionará até o final da décima terceira legislatura conforme estatuto e regimento interno da LES estamos diante de muitos obstáculos mas trabalhar por avanços será um grande desafio é preciso envidar esforços para promover a união entre os atores que efetivamente podem contribuir para atrair ao estado a indústria dessa economia indutora categorizada como complexo econômico industrial da saúde e o que pretendemos fortalecer o diálogo entre órgãos das diferentes esferas administrativas academia e empreendedores com foco no desenvolvimento regional e aproveitando inclusive a presença da caravana federativa hoje aqui no Rio de Janeiro lá na Expo Mag e todos nós recebemos o convite para lá estarmos e a sugestão que fez aqui o deputado Tande já vamos preparar aqui a assessoria da frente um documento para levar lá na caravana e protocolar se assim for assim eles estiverem procedendo recebendo documentos com essa sugestão de nós enquanto deputados estaduais dessa frente fazermos parte também desse debate que essa semana foi anunciado pelo governo federal no que diz respeito ao fomento ao complexo industrial da saúde no Brasil e a gente tem que estar também na vanguarda nesse quesito e aí nesse documento vou colher também a assinatura de todos os senhores e senhoras para que eu possa estar levando essa eu lá estarei como diz a minha mãe se eu peço sopidão se eu não peço não me dão então vou lá para pedir se nós vamos conseguir a gente não sabe colaborar na construção de um referencial buscando integrar tanto do ponto de vista da pesquisa científica quanto das políticas públicas três grandes eixos a saúde o desenvolvimento econômico e social e a inovação identificar a necessidade de estruturação e qualificação da máquina pública para permitir o aproveitamento das potencialidades existentes fomentar a inovação industrial com propostas de curto, médio e longo prazo estabelecidos a partir de debate e diálogo entre atores públicos e privados promover junto aos órgãos federais estaduais e municipais o mapeamento de potencialidades territoriais vinculadas ao complexo econômico e industrial da saúde conhecendo as potencialidades locais definir em conjunto com o poder executivo estadual estratégias integradas com janelas de oportunidade seguindo as diretrizes do PEDES fomentar a cooperação econômica o fluxo de comércio e investimento para geração de emprego e aumento da competitividade incentivar a cooperação nos setores de ciência tecnologia e saúde promover encontros reuniões debates simposes seminários e outros eventos dentro de suas competências divulgando seus resultados aprimorar propor e sugerir inovações na legislação estadual e federal com relação a viabilidade e implementação do complexo econômico industrial da saúde demais atividades que estejam dentro de suas atribuições regimentais e é claro que essas foram elencadas algumas sugestões de trabalhos da nossa do nosso movimento e que está aberto a novas sugestões dos senhores e senhoras as competências convidar especialistas para discutir temas relativos aos objetivos da frente parlamentar realizar diligências e visitas dentre outros eventos com o intuito de atingir seus objetivos e competências elaborar relatórios e encaminhar à mesa diretora e sempre que possível transmitir as reuniões da frente parlamentar pela TV Alerja para que nós possamos também com essa atitude tornar transparente aquilo que nós estamos desenvolvendo enquanto trabalhos pela frente parlamentar nós temos aqui também uma sugestão de plano de ação dividido aqui pelos meses de setembro outubro e novembro dezembro a definir por conta também do recesso parlamentar que se dá normalmente em meados do mês de dezembro mas nós temos aí um horizonte bastante grande de trabalho e que consta aqui apenas como sugestão em setembro o lançamento e instalação da frente que está se dando no dia de hoje deliberando sobre o seu plano de trabalho sugestão de convites a entidades e órgãos governamentais para compô-la a aprovação do regimento interno e deliberação de outras propostas não constante do presente documento e a apresentação da frente para os órgãos estaduais em outubro convidar representantes do executivo entidades privadas academia e indústrias para ouvir as suas propostas de melhorias para o setor novembro visitar unidades públicas e particulares para entender as necessidades encaminhar demandas para as respectivas soluções junto aos órgãos governamentais então esse era o plano de trabalho e também como sugestão queria criar um grupo pelo whatsapp para poder dar um pouco mais de celeridade na nossa própria comunicação e essas sugestões então eu coloco aqui como os senhores já receberam também na pastinha já tiveram acesso ao estatuto da frente parlamentar em votação para que nós possamos aprovar e torná-lo efetivo de aplicação aos nossos trabalhos como vota o deputado Tandi Vieira em relação ao estatuto voto favorável deputada élica taquimoto voto favorável deputada deputado Anderson morais voto favorável deputada deputada Dani Balbi favorável deputada Renata Souza favorável aprovado o nosso estatuto da frente parlamentar do complexo econômico industrial da saúde que agora se torna efetivamente aplicável aos nossos trabalhos a questão também do grupo do WhatsApp todos estão de acordo e agora também queria colocar em votação a questão da participação da frente para torná-lo uma frente mista de outros órgãos governamentais e não governamentais para que a frente seja ainda mais rica nos seus debates que não fique apenas conosco nas nossas mãos essa responsabilidade mas também com a participação de secretarias estaduais estadual através de secretarias municipais que assim o desejem e também outros órgãos como a Fê Comércio a Fê Jam a Associação Comercial enfim outras associações que são desses setores específicos para poder compor então essa frente como vota deputada Élica voto favorável deputado Tandi favorável deputado Anderson voto favorável deputada deputada Dani favorável deputada Renata favorável então na criação do grupo do WhatsApp nós vamos então trocar essas sugestões de órgãos de órgãos para poder fazer essa composição e aí lá nós fazemos então esse fechamento também para que a frente não fique muito grande mas a gente defina quais são os que terão um protagonismo assim mais fundamental para o desenvolvimento da frente e aí eu conto também com a ajuda da assessoria fiscal na seleção dessas organizações para a gente poder então dar conta dos nossos trabalhos então nós estamos chegando aqui ao final da instalação agradecendo a presença de todos antes porém passar aqui a palavra para o nosso querido Mauro Osório que tem que tem que teve que terá um papel aí fundamental para os nossos trabalhos Obrigado deputado saudar aí todos os deputados 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 chega o microfone um pouquinho mais perto porque eles não conseguem pegar a gravação deputada Érica Dani todos muito queridos e conheço o trabalho da deputada Sega já tinha outra comissão especial que foi da da indústria naval um trabalho extremamente expressivo acho que Obrigado acho que o deputado Anderson tocou num ponto aqui importante que é que é a gente aprender a fazer um lobby regional do que foram os interesses legítimos do estado do janeiro por exemplo no complexo econômico no complexo petróleo e gás eu estou muito preocupado viu deputado na sua região também angra porque todas as conversas que eu tive agora não vão ser feitas no estado do janeiro um único estaleiro um único navio então eu acho que a gente precisa estar muito atento e também fazer o nosso dever de casa então por um lado estar conversando com o governo federal com a comissão nacional para ver o espaço que acaba o Rio de Janeiro e também procurar fazer o nosso dever de casa nós ficamos dois anos trabalhando na assessoria fiscal a Maria Marta que agora está trabalhando consigo fez parte da equipe a Lídia que hoje está com a deputada Marta que também está aqui na comissão também fez parte da equipe e a gente viu que tem também uma série de problemas nossos que tem a ver com a questão fiscal e aí eu acho que a reforma tributária também traz uma realidade nova mas tem a ver com o problema de milícias teve uma grande empresa que hoje está em São Paulo faturando mais de um bilhão de reais ano que não veio para o Rio de Janeiro por questão de milícias tem a questão do nosso bombeiro que tem que ser mais ágil tem a questão do nosso estado do Rio de Janeiro que precisa ter funcionários públicos eu sempre cito o exemplo de saudar o Fábio que está aqui presente que eu já conheço foi da Secretaria de Desenvolvimento Econômico então tem também pode estar apoiando e ajudando nisso mas a nossa Companhia de Desenvolvimento Industrial sendo esse exemplo como exemplo não como exceção o funcionário mais jovem deputado tem 66 anos de idade então a gente não deve ser estatista mas aonde se definir que o estado tem que estar presente tem que ter muita obra precisa ter gente precisa ter concurso público e a gente vai precisar também estar discutindo com o governo federal que não pode ter um FMI interno ainda mais no novo do governo do deputado da Érica e que é necessário rever esse acordo de recuperação fiscal permitir concursos públicos onde eles forem necessários a gente está estruturando o estado do Rio de Janeiro para não ter um ambiente nacional hostil que é um termo que a gente adotou na assessoria fiscal e o deputado tem usado bastante então nós vamos ter que ver e algumas sugestões eu acho por exemplo a subsecretária Maguina me procurou tem muito interesse em estar nessa discussão recebi um zap hoje de uma moça que faz parte da equipe do Dr. Carlos Gadeira que hoje está à frente disso do governo federal e tem uma área na Fiocruz que é disso que eu acho que deveria participar o BNDES ele tem um departamento da saúde que é muito ativo e a gente tem muito recurso então no Rio de Janeiro a FINEP que está o Celso Pancera enfim que também tem muito interesse quer dizer nessa área então eu acho que a gente pode depois eu posso estar lhe dando sugestões sobre isso e pensar territorialmente foi citado aqui Caxias Caxias tem lá a Universidade Federal tem um campus na área de saúde a Nortec é a maior empresa produtora de insumos da América Latina e nós importamos hoje mais de 90% dos insumos a Fundação Atalfo de Paiva que o deputado Tange tanto tem se empenhado parece que agora junto com a Fiocruz ela vai ser reativada e ela também está em Caxias então talvez a gente fazia também a discussão territorial então por exemplo Caxias e Baixada eu acho que pode ser um polo o leste metropolitano também Sacoarema está criando a Cidade da Saúde Maricá tem lá o Icetim Niterói também 24% do ISS de Niterói vem da saúde para a gente ter uma ideia às vezes eu dou esses números e o pessoal do Turim fica zangado comigo mas na Cidade do Janeiro 24% do ISS vem da saúde e só 3% vem da Turim então a gente para a gente mostrar aí a importância do Turim que é importante inclusive simbolicamente mas a importância da saúde aqui eles estão de Jacarepa Guar me procurou o ministro Temporão o ex-ministro Temporão dizendo que a Fiocruz tem interesse em comprar a rocha a rocha que está sendo desativada todo equipamento que tem lá é para uma área que a Farmanguinhos quer entrar e que eles têm interesse em estar comprando aquela planta então talvez a gente possa estar ajudando também nessa intermediação então talvez discutir aquele polo de Jacarepa Guar o de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense do Leste Metropolitano do Médio Paraíba que já tem uma estrutura industrial muito forte lá no Noroeste que tem uma área de saúde um hospital importante lá na área de biologia é privado então acho que esse debate talvez tem reuniões territoriais deputada Sérgio sem esquecer também a nossa Costa Verde nós tivemos com o Fundo Soberano exatamente quer dizer ou aqui ou nas regiões então a gente trazer o Sebrae para isso porque a fábrica da Fiocruz vai aumentar cinco vezes a posição de vacina mas vão ter fornecedores está certo acho que o Sebrae vem nessa discussão o nosso setor cirúrgico é muito forte do estado e tem poucos fornecedores aqui no estado do Rio de Janeiro eu acho que pode ser uma coisa interessante fico muito feliz sei do seu empenho sei da sua dedicação de todas as deputadas e deputadas que estão aqui e nós estamos à disposição da nossa assessoria fiscal para dar ajuda e estar trabalhando no que for necessário obrigado e parabéns fico muito feliz obrigado doutor Mauro o deputado Tandi quer fazer aqui um complemento na sua fala um complemento bem rápido sobre a fala sobre a fala do professor Mauro eu tenho pensado muito nessa questão do ambiente institucional hostil que a gente tem aqui no Rio tem mesmo não tem que varrer a sujeira para baixo do tapete a gente tem que enfrentar os problemas mas quando eu olho para outros lugares também professor Mauro os outros lugares também tem problemas em São Paulo por exemplo a gente tem notícia que tem uma facção criminosa lá que está comprando rede de postos de combustível rede de farmácia obrigando as empresas a comprar combustível só naqueles naqueles postos então eles também tem os problemas deles lá nós temos os nossos aqui que a gente tem que enfrentar mas eu estou convencido e aí está o grande mérito dessa frente que o decisor nessa questão toda vai ser a força política vai ser o lobby legal como aconteceu na década passada no processo passado que eu já citei aqui nessa segunda onda de desenvolvimento onde a força política foi muito definitiva foi muito muito forte essa empresa que fala que falou que saiu daqui por causa da milícia eu na época tive outras informações que na verdade ela usou a milícia como desculpa para os outros interesses que estavam por trás disso interesse político interesse econômico e tal então a gente tem que trabalhar muito por essa mobilização o senhor deu o exemplo da fundação Ataúfo de Paiva que já chamou a atenção no início do ano para essa instituição centenária que fabrica a vacina da BCG o imuno BCG que estava parada que deixou de fabricar que estava falindo que estava quebrando e a Fiocruz para a nossa felicidade entrou nesse processo decidiu participar da recuperação da fundação Ataúfo de Paiva mas para fazer isso indicou como interveniente o Instituto de Biologia Molecular do Paraná e aí é esse a Fiocruz contratou esse instituto para esse instituto assumir a fundação Ataúfo de Paiva e aí a primeira notícia é que eles vão começar a fabricar voltar a fabricar a BCG num convênio com o laboratório da Espanha até recuperar as fábricas aqui no Rio para voltar a fabricar aqui no Rio mas se a gente não acompanhar corre o risco de essa fábrica ir parar no Paraná então acho que é importante a gente convidar a nova direção da fundação Ataúfo de Paiva para vir aqui apresentar o seu projeto o seu planejamento para os próximos anos também chama a atenção que pelo que eu li por alto a nova direção não é uma nova direção é a mesma direção só que com agora com esse instituto do Paraná então não estou levantando suspeita de nada não estou falando nada de ruim que bom que está sendo recuperado mas eu acho que é importante a gente tomar conhecimento acompanhar e ficar pressionando porque senão um dia a gente vai acordar e vai ler no jornal e descobrir que a vacina da BCG pode estar sendo fabricada lá no Paraná como aconteceu com um monte de outras coisas aí no passado só uma coisa deputada dos biosimilares eu soube o que a Fiocruz está fazendo no CH então só mais um alerta na linha de que a gente tem que procurar reivindicar onde o Rio de Janeiro tem potencialidade que as coisas aconteçam aqui então o nosso papel fundamental para além de tudo como disse o deputado Tand todos tem problemas o importante é não varrê-los para debaixo do tapete então o nosso papel vai ser para além de tudo um papel provocativo é movimentar o setor pois não deputada queria só concluir dizendo que quando a gente fala de saúde a gente fala da atenção primária da cobertura para enfrentamento de doenças ou de acometimentos mas a gente fala também de outras áreas de desenvolvimento e de saúde por livre demanda por busca de melhoria da qualidade de vida onde não há cobertura do sistema único de saúde acho que a gente precisa ter isso em mente quando a gente for propor ações porque para atrair os investimentos em saúde e por isso eu falei das encomendas tecnológicas a gente precisa também atrair investidoras e investidores que estejam dispostos a desenvolver em curto médio e longo prazo sobretudo em curto e médio prazo soluções para as demandas de livre iniciativa e não aquelas necessárias necessariamente ligadas ao sanar de determinadas doenças ou acometimentos que já estão na cobertura do SUS por isso eu chamo a atenção para aquilo que é fundamental entender a responsabilidade do Estado como executor de política pública para a saúde do Estado dos entes federados dos municípios e da União mas também compor essa frente com agentes econômicos que tenham a capacidade de fiarem de certa maneira diante de um plano atrativo suficiente esse desenvolvimento porque quando a gente fala mais uma vez de complexo industrial econômico industrial da saúde a gente está falando de atenção à saúde que é muito importante mas a gente também está falando de geração de emprego renda melhoria do ambiente econômico do ambiente de negócios e obviamente isso com impactos articulados vai trazer a melhoria do nosso ambiente institucional hostil então é uma política que se espraia para as outras áreas da administração só para deixar isso negritado obrigada mais uma vez obrigada deputada Dani agora então mais uma vez agradecendo a todos os funcionários do cerimonial TV Alerja assessorias de todos os gabinetes que aqui se fazem presentes aos nobres deputados e deputadas finalizando gostaria portanto de agradecer a presença de todos e todas e reiterar o nosso compromisso com os objetivos dessa frente parlamentar tenham todos um bom dia declaro encerrada a presente sessão e aí e aí e aí e aí e aí e aí